Saudações transportadoras, Léo Doca na área. Sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui na TV Transporta Brasil, todos os dias com vídeos exclusivos, conteúdo novinho para você no YouTube e também no Facebook. E a gente fala sobre transporte de cargas, transporte de passageiros e também sobre a logística e tudo que move o nosso mundo. Hoje a gente vai continuar uma tradição grande aqui do nosso canal, que é o acompanhamento ao ranking dos caminhões mais vendidos. Mas antes, eu peço para que você deixe aquele joinha e também se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações todos os dias. E você aí também, eu quero pedir para que você compartilhe o nosso vídeo para que ele chegue ao maior número de pessoas possível. Hoje nós vamos mostrar para vocês os 10 caminhões mais vendidos até 31 de janeiro de 2022, segundo o ranking da FENABRAVE, que é a Federação Nacional dos Distribuidores de Veículos. Vamos lá, a partir do décimo lugar no ranking. Em décimo lugar, o Mercedes-Benz Atego 2426, caminhão médio, estradeiro, com várias versões e que tem também uma versão com câmbio automatizado. Ele teve 216 unidades emplacadas até o dia 31 de janeiro de 2022. Em nono lugar, o Volkswagen Constellation 24280, que é um dos campeões de vendas da Volkswagen, que ficou com 233 unidades emplacadas em janeiro. No oitavo lugar, aparece o Volkswagen Delivery 970, o 9 toneladas da família Delivery, que teve 245 caminhões vendidos em janeiro de 2022. E por falar em campeões de vendas, em sétimo lugar, está o Scania R450, que aparece com 263 unidades emplacadas no mês passado. Na sexta posição do nosso ranking, está o Mercedes-Benz Acelo 1016, caminhão leve, que teve 291 emplacamentos. Em quinto lugar, aparece o médio Volvo VM 270 cavalos, com 298 unidades emplacadas. Na quarta posição do ranking, outro Volvo, o FH460, o segundo cavalinho mais vendido do Brasil, com 310 unidades emplacadas. Abrindo o top 3 do nosso ranking, em terceiro lugar, aparece o Volkswagen Delivery 11180, com 393 unidades emplacadas. Em segundo lugar, os cavalinhos mecânicos da DAF modelo XF, com 499 unidades emplacadas. E o campeão de vendas do mercado brasileiro de caminhões em janeiro de 2022, é o Volvo FH 540 cavalos, com 776 unidades emplacadas. E aí, você curte acompanhar esse ranking? Deixe o seu like aí, participe, compartilhe nosso vídeo e também escreve aí nos comentários o que você está achando e o que você quer ver aqui na TV Transporta Brasil. Muito obrigado por ter assistido até aqui, eu espero vocês amanhã para mais um vídeo sobre a vida em movimento e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho